E aí moçada, beleza? Circuito prático agora sobre amplificação AB. Então aqui eu vou apresentar a amplificação classe AB ou push-pull na prática com uma solução para evitar a distorção de crossover de uma maneira que eu particularmente gosto de fazer. Então vamos lá. Eu já comentei em outro vídeo sobre a importância da posição desses transistores. Também comentei sobre as possibilidades de correção da distorção. Dá até para colocar diodo aqui entre uma base e outra para polarizar isso aqui e escapar dos primeiros 0,7V negativos do PNP e positivo do NPN. Então no primeiro momento eu vou aplicar o sinal aqui e vou tirar por aqui. para a gente conseguir entender direitinho o que é essa distorção. Então o circuito está aqui, os dois transistores estão aqui. O NPN está em cima, o PNP está embaixo, assim como o desenho, o capacitor aqui e o resistor de carga nessa posição. Depois eu vou colocar um alto-falante para a gente perceber. Então agora eu vou ligar o circuito. Vamos olhar o que acontece no osciloscópio. Então veja que aqui eu estou colocando a entrada, uma senoide bonitinha, 440 Hz e a minha saída está completamente distorcida e a distorção é essa quebrada aqui. Isso aqui. Veja aí. Então isso é a distorção aqui. Exatamente essa quebrada aqui. Quando o transistor NPN já parou de conduzir e o PNP ainda não está conduzindo. Isso provoca uma distorção no som. Você vai perceber que não é um tom suave, um tom limpo. Ele é áspero. E agora qual a solução eu dou? Também é uma velha conhecida. Eu vou colocar um amplificador operacional, assim como eu já comentei naquele outro vídeo. O link em algum lugar. Então o amplificador ainda é o mesmo. E vai funcionar como um driver de potência para o amplificador. A realimentação dele, ao invés de acontecer por aqui, vai acontecer aqui. Pela tendência natural do amplificador operacional de igualar as duas entradas, quando ele está realimentado, se eu aplicar uma tensão aqui menor do que 0,7V, ele vai subir a entrada a um valor até que force um dos dois transistores a soltar a tensão necessária aqui. Se, por exemplo, aqui na entrada eu colocar 0,5V, ele vai colocar 0,5V, vai perceber que aqui não saiu nada, vai continuar subindo. No fim, ele vai colocar 1,2V aqui, menos 0,7V, vai dar um resultante de 0,5V. Então, 0,5V e 0,5V iguala. Então, ele acaba corrigindo a distorção. E o meu alto-falante vai ficar aqui para o terra. Esse circuito só funciona bem com fonte simétrica. Com fonte comum, dá trabalho para colocar o amplificador aqui. Então, eu vou fazer uma pequena mudança ali na placa e vamos ver o que acontece. Está montado isso aqui. Coloquei a entrada aqui, o canal 1 do osciloscópio aqui, o canal 2 aqui. E olha lá, sem distorção. Aqui é a entrada, aqui é a saída. Eu tenho o sinal fiel. Se eu colocar o alto-falante agora, o som está macio. Não tem mais aquela aspereza que tinha antes. E se eu colocar alguma música aqui, com certeza vai tocar bonito. Olha que beleza. Dá para você montar esse amplificador para o seu celular, para o seu computador. Eu vou colocar o esquema dele na minha página. Só está sem grave aqui, porque obviamente o alto-falante está sem caixa acústica. Beleza? Então, uma demonstração rápida sobre o amplificador classe AB ou push-pull. No próximo vídeo, eu ainda vou trabalhar a ideia desse tipo de amplificador, só que trabalhando com servo-acionamento, trabalhando com motores. E uma introdução à classe D, que também usa a mesma topologia. E depois, mais para frente, prepare-se para a diversão, porque vai ser com válvula. A B a válvula. Esse vai dar trabalho para filmar, hein? Está caminhando. Se você gostou, o joinha é de graça, clica aqui. Para quem não se inscreveu ainda, aqui é o canal. Clica na bolinha aí para você se inscrever. O último vídeo que nós postamos está aqui. E o vídeo relacionado a esse assunto está nesse cantinho aqui, tá bom? Valeu, muito obrigado e até a próxima.